Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Estive em plena do teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Desde pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O teu pau Eu nunca te amei Eu nunca te amei Ela é como flor a seca Eu nunca te amei Obrigada Como se diz Vem, morena Vem, morena Vem, vem Vem amar Vem, me amar Este jovem Está certo É te esperar Te esperar Vem, morena É noite de doar De doar E só você Só você Quero me dar O meu amor É a razão Do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso aninho Chorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem amar, me amar Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de doar, de doar Que só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar, me amar Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de doar, de doar Que só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração, só chama por você Você vem morena, vem, 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 vem amar Este jovem que está sempre a te esperar, te esperar Vem morena, é noite de doar, de doar Que só você, só você quero beijar Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Que olham pra mim Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Ou a minha cruz Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto Enfeitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim A manhã tão distante Tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Menino demais Menino demais Desse olhar tão verde Que tanto seduz Que tanto seduz Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz Não sei se esse olhar é minha liberdade Mas esses olhos verdes Que tanto seduz Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou a minha cruz É isso aí! É isso aí! Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ama Me ama É agora, só Agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me enravar Só agora, nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Eu vou levar você pra comer do meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer do meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. O seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei comigo. Vou virar já, vou te dar uma comida. Comida de fomeira, comida de fomeira. Comidinha milita, é um trem bom demais. Quem come, quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer o meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer o meu apê Como mais brasileira, saborão tem igual Tem a estrangeira, que é muito especial Eu como a japonesa e também a portuguesa O caldo do vagabão Saque pra esquentar, vinho pra completar Mas na hora do dia, ela não dá pra comparar Eu vou levar você pra comer o meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer o meu apê Negócio de cabelo é o que mais grande dá Mas os cabeledeiros não te deixam entrar Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar E guerreiros com de rios fazem zizizar Não dá pra encarar, não façam de risar Me jogue o cachanga, melhor deixa pra lá Uma corridinha boa simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É um negócio da China Eu vou levar você pra comer o meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer o meu apê Eu vou levar você pra comer o meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer o meu apê Eu vou levar você pra comer o meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra... Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Dicou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos E eu vi você Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E chorou mesmo sem querer E chorou mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudade Minha saudade Minha saudade fala de você Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E chorou mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Minha vida, amor Minha vida, amor Alô povo do Brasil, quero falar pra vocês Sou da construção civil, faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Dou um duro, faço massa e trabalho pra valer Mas tenho fé na oração, que essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra, uma gata passou Desfilando de carrão, joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro, um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que os quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos teus Para os sonhos teus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Senti A felicidade Esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Não existe Quero ficar iludida Se já estou perdida Cheia de emoções Sou o resto de esperança E só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Vou te esperar Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Sem você minha vida É tão triste Amor, eu fico aqui pensando em ti Como é bom amar você assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir Que você está aqui Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz contigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu fico o tempo todo aqui Amor, eu quero que a vida seja Comigo sorrindo feliz contigo Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo Espero que vocês tenham uma ótima semana Um bom começo de semana daqui a pouco O importante é estar sadio, feliz de todo mundo O resto corre atrás com certeza Obrigado Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou no ar, no ar, no ar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Voar, voar Até o inferido Só pra te amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Mas é a banda B7 Me acompanha sempre Todos os gás de roupa E se o mundo afora E dão tudo e sim Para que o show seja lindo Pois eles adoram o que fazem E por isso fazem Da vez melhor Aqui no Contrabaixo Ele não encontra nada Meu amigo Silô E lá em cima do bode Dos negros mágicos Durando o músico Sai todos os sons maravilhosos Meu amigo Evandro Ferreto E na batera Tocando firme Como sempre E no ritmo Ele que a gente canta Outra fera Tocando muito Meu amigo Marquinhos Esse toca de tudo Já viu Flauta Tocando Tocando Saque Sanfona E mais Até pandeiro o cara toca Meu amigo Wilson Lá em cima do bode Duas princesas Cantam muito Maravilhos Lá de cá Minha amiga Priscila Lisboa E a Elana e Cristina Vocês já viram cantando E dando um show particular com a sua guitarra sempre aqui O maestro Meu amigo Roger Roger Borim E aqui Muito obrigado a todos vocês Boas festas Tchau Esperar Esperar o camarim As pessoas Dignerem os produtos Dignerem o autógrafo Tirar foto e tal Tá bom Beijo Tchau Por isso que eu vou voar Do lado Do lado Do lado Do infinito Só pra te amar 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 Você desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Do lado 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 Amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar É isso aí galera Conforme o combinado O pessoal que adquiriu os produtos com a Mari Aí tem a pulseira Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clarei a penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir Vem dormir no meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Vem me amar Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir no meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me ama Amor Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas deste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Ir juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor Em um hospital E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Por se tudo se acabar Se tudo se acabar Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Neve no mundo Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Música Nossa história é um grande sucesso, isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você, são 24 horas do ar Música É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida, e você duvida de mim Eu trouxe quem deita comigo na cama E acende o fogo que mantém a sua chama É lá que eu preciso gritar E te amo Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você, são 24 horas do ar Música É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida, e você duvida de mim Música É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida, e você duvida de mim Música É você que eu quero É você que eu quero Comigo na cama E acende o fogo que mantém a sua chama Será que eu preciso gritar E te amo Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno, meu violão molhado Vou cantar em sua janela Eu era o seu namorado A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo Que poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez pra você Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Assim voltasse esse tempo Que poesia Sem dor de outra hora Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu Chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume Olha, amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana Que linda Quero ver uma estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do seu telefone 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 Amor Amor Mete as coxinas do seu telefone Que há tanto tempo E há tanto tempo Eu quero ver uma estrela Amor Ter com você esse momento Desliga a luz do seu telefone Amor Mete as coxinas do seu telefone Desliga a luz do seu telefone Que há tanto tempo Eu espero o amor Desliga a luz do seu telefone Desliga a luz do seu telefone Desliga a luz do seu telefone Desliga a luz do telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com vocês esse momento Desliga a luz do telefone, amor, fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com vocês esse momento Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado, atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar O ceresteiro das doites Cantei 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 Molhado Cantei Molhado Com os filhos da chuva Com flores pra Deus merecer Música Enquanto eu cantava o amor Em mim Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penunda um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo uniu nossas vidas Mas sempre mudou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus O ceresteiro das doites Cantei Cantei Molhado Com flores O ceresteiro das doites Cantei vendo alvorecer Molhado com os filhos da chuva Com flores pra Deus merecer Música Meus cabelos estão brisalhos O cereno das madrugadas O violão fere o canto Já não faço Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua O ceresteiro das doites Cantei Cantei Molhado Com flores Com flores O ceresteiro das doites Cantei vendo alvorecer Molhado com os filhos da chuva Flores Flores pra lhe obedecer Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo Tenho medo de embarcar Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Se não for por amor Se não vou me queimar Tudo eu vou Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cara é fraca E você é demais Se não for por amor Sofrida, chorei e desilusão Virante falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traílusão Tiro os olhos dos meus olhos, coração de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende deste jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é de mala Se não for por amor, pare de provocar meu coração Tá sofrida, chorei, desilusão Virante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento, a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonitos Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento, a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Princesa, nos meus sonhos Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento, a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a chuva, o mau tempo tosia Passa por mim, olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixe o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim, quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calado É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim O nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixe o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor É paixão proibida o nosso amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim É louco por você e você por mim Deixe o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era de eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra ver Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Não deu certo uma vez Depois do que me fez Não era de eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra ver, pra acabar a arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora são vocês! Madrugada, minha solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar Quero algo pra ver, pra acabar a arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Amém. 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 Amém.